A gente já volta para Brasília, que o plenário do Senado vota amanhã a proposta que estende por quatro anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Olá, Danila, explica para a gente como é essa proposta e como é que está a tramitação dela. Tatiana, essa proposta surgiu durante a pandemia justamente para poder ajudar as empresas para que elas conseguissem manter os postos de trabalho. A desoneração da folha de pagamento é reduzir a carga tributária que as empresas têm para poder ter os funcionários, pela quantidade de funcionários também. Só que a data para essa medida acabar é até o final desse ano. Então, o Congresso está analisando e estender por mais quatro anos esse benefício para 17 setores da economia. Essa proposta, gente, foi aprovada hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado e à tarde já veio para o plenário da Casa, aonde foi votado o pedido de urgência. Foi uma votação simbólica e aprovado o pedido de urgência, então não dá para a gente saber exatamente o placar, como votaram os nossos senadores catarinenses. Mas a urgência foi aprovada e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que amanhã já entra na pauta do dia e vai ser votado o texto efetivo mesmo dessa proposta. De Santa Catarina, o senador Esperidjão Amin conversou com a gente a respeito disso e ele disse que 17 setores não é o ideal, que tinha que ter mais gente incluída aí nessa proposta, outros setores também da economia. Mas que agora o melhor que se pode fazer é aprovar justamente para não ter mais prejuízo. Vamos ouvir o que ele disse. Se nós não aprovássemos ou se nós não aprovarmos esta prorrogação, nós vamos ter uma explosão de custos. Então é quase que uma legítima defesa. Esses 17 setores, eu gostaria de incluir outros, mas são comprovadamente os que mais empregos geram e geraram. Então, preservar o equilíbrio que existe hoje é o mínimo que nós temos que fazer, especialmente no limiar da aprovação da reforma tributária, que vai trazer uma nova dinâmica, mas num prazo muito dilatado. Então eu acho que é uma boa sinalização para emprego, manutenção e geração a aprovação desse texto. Pois é, existe uma forte tendência desse texto ser aprovado aqui amanhã no plenário do Senado. E aí vai para a sanção ou veto do presidente da República, o que ainda é um mistério, já que mexe na arrecadação. Caso o presidente seja contrário, vete esse texto aprovado, o Congresso ainda pode derrubar o veto do presidente. E a gente vai ter que seguir acompanhando aí os próximos passos, Tatiana. Obrigada então pelas informações. Agora sim, boa noite para você, viu Danila?